a gente tá agora cuidado com os espinhos ainda a gente tá agora subindo aqui em outras ondas e outro morro bastante alto é grande viu mas essas pedra é grande grande e subir mais um pouco e aí e olha lá era aquela ali, mas para subir lá é problema subir lá em cima dá para a gente ficar lá embaixo, mas é muito complicado para subir se for por aqui é muito alto ali, não dá para subir não a gente volta à mesa então a gente vai até ali embaixo dá para ir com os espinhos esse pé de pau aqui é cheio de espinho, olha só essas rochas tem uma cerca aqui e um pé cheio de espinho, mas dá para a gente passar por aquele canto não? vou passar por esse cantinho aqui isso sim que é uma pedra menino olha a altura alto alto não dá para subir lá em cima não olha a altura dessa pedra aqui nesse morro bastante alto mesmo de onde se essa pedra cair? é isso aí meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no interior da serra espero que vocês tenham gostado desses humildes que a gente tem gravado para vocês nosso pequeno canal semucofz muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o nosso canal, que sempre compartilham nossos vídeos tamo junto, até a próxima fui e até a próxima tchau tchau tchau